Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Fabia Dante, mudando tudo. Gente, eu esqueci de fazer a introdução desse vídeo, por isso estou aqui. É reteiro, mas eu esqueci de fazer a introdução pra você. Se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Compartilha esse vídeo com mais uma pessoa, não precisa ser duas, três, só uma mesmo, já ajuda demais. A coleguinha aqui que tá começando agora. Também vim explicar pra vocês que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Por quê? Pra não ficar muito longo, muito cansativo, e vocês acabarem saindo na metade do vídeo. Então, gente, assiste o vídeo até o final, que o vídeo hoje tá muito, muito bom. Sem mais enrolação, simbora pra mais um vídeo. E vamos pra essa parte aqui, que é a parte de adoção responsável, gente. E pra mim, é a parte mais sensível, que me toca mesmo. Eu conversando com a Isa, mas é a protetora independente do Miades e Latides. Inclusive, vou deixar o arroba dela aqui na descrição desse vídeo. Ela me falou da dificuldade de encontrar pessoas queiram adotar os gatinhos. Principalmente quando o gato é assim, um pouco mais adulto, que tem a pelagem escura, pretinho. As pessoas não querem, gente. Vocês acreditam? Gente, independente da pelagem, independente se o gato é adulto ou não. Gente, bora adotar, gente. Adotar é um ato de amor. E todos eles merecem ser amados. Encontrar o lar, independente do seu tom de pelagem, se ele é adulto, se ele é de raça. Vamos adotar por amor e não por estética. E como eu fiquei até o final do evento, eu vi que muitos desses joguinhos foram adotados. Que bom, né, gente? Eu vou mostrar agora quem adotou um desses joguinhos. Olha só. E é uma emoção ver uma adoção, gente. Mas infelizmente tem os que não foram adotados. E esse aqui é um deles. Ele não foi adotado. E essa, como eu já falei, foi adotada assim como algumas irmãzinhas dela também. E esse brechó desse evento, gente, eu confesso que eu fiquei surpresa. Por quê? Não pelo valor das peças em si, porque realmente estavam muito baratas. Mas pela qualidade das peças, gente. Peças muito boas. Tecidos muito bons. Inclusive, eu comprei uma blusa nesse brechó aqui, que é a rosa morena. Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, é a blusa que eu faço a introdução desse vídeo. Olha só. Pois é, gente. Eu sei que dá pra ver bem pouquinho, mas foi as cores que me pegou. O modelo dela é um modelo bem simples e ela foi R$15,00. Eu amei. Gente, se vocês estivessem nesse brechó, o que vocês comprariam? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quer contribuir com o trabalho da coleguinha aqui, que tá começando agora. Gente, é só compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. E essa parte aqui, gente, é a parte não vegana, tá? Se você não é vegano, você também tem essa opção de tá fazendo o seu lanche. Gente, e vocês? Vocês são vegetarianos? Vocês são veganos? Vocês são ovo lácteos? Ou vocês não são? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Como vocês já viram, se não viram, vão lá no vídeo 5 fatos sobre mim e eu conto que eu já fui vegetariana. Gente, isso aqui é o Veganche. Eu conheço esse pessoal há muito tempo. Eles são pioneiros aqui em João Pessoa, gente. O Veganche é um empreendimento familiar de culinária vegana. E simplesmente, gente, eu já comi a coxinha. É uma delícia. Já comi o hambúrguer. Também posso afirmar que é um dos melhores de João Pessoa, gente. E eu conversando com essa cliente, descobri que ela também produz comida vegana artesanal. Veggula, gente, no Instagram, tá? Aliás, os arrobas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Gente, isso aqui é a produtora cultural Isabela. Ela vai explicar pra vocês o que é o Dia Verde. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela História. Sou produtora cultural do Dia Verde. Ele é um evento multicultural. Ele iniciou em 2018 aqui em João Pessoa com nove marcas. E o nome é Dia Verde porque era um dia e era só com marcas de planta. Era uma reunião com pessoas, empresas que vendem e trabalham com a parte botânica. Só que aí fez tanto sucesso que o artesanato, a gastronomia, quiseram participar. E aí a gente foi crescendo ao longo dos anos. E aí hoje ele é um evento totalmente multicultural. A gente tem oficinas, tem a adoção pet, tem o brechó, tem a gastronomia, a tradicional e a vegana. A gente tem a atração infantil, tem pula-pula, tem espaço kids. Então, assim, tem a atração musical, a atração cultural também. Então é um evento pra toda a família vir. É totalmente gratuito, né? Então aí você vem participar do Dia Verde, né? Que tem muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Totalmente gratuito. E que incentiva a economia criativa de João Pessoa. Gente, a parte 2 tá incrível, tá? Eu vou mostrar essa parte aqui que eu não mostrei pra vocês. Minha mãe experimentando o biscoito do sol. Vai ter a carajé também. Vai ter o caldinho das meninas. Vai ter muito artesanato também, gente. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. E já sabe, né? Pra vocês não perderem nada, é só se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Porque assim que o vídeo for ao ar, o YouTube vai te notificar. Gente, um abraço, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E ativar o sininho de notificações. 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 Obrigado.